e aí galera beleza já tem aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal bom galera dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês minecraft poct edition aqui no canal sim pessoal minecraft PE pra vocês e como vocês estão vendo no título hoje eu tô trazendo uma textura para vocês de pvp tá beleza pessoal e também ela tem sons e tal então é bem legal uma textura que eu gostei bastante beleza quando eu tava pesquisando aqui bom eu vou entrar aqui no mapa que eu peguei aqui para mostrar texturas beleza caso vocês façam mapas aí e quiser fazer um mapa para mostrar texturas essas coisas vocês comentem beleza bom pessoal vamos entrar aqui eita peola tô entupida saindo daqui vamos sair daqui vamos sair daqui vamos sair daqui e pronto ó pessoal aqui é uns blocos ao normal beleza como vocês podem ver é bem legal gostei muito dessa textura aqui também tem os minérios as coisas tudo certinho as comidas e tal aqui tem o arco e espada deixa eu só pegar o arco para mostrar para vocês as coisas nas coisinhas e aqui tem as espadas e aqui são as armaduras pessoal desculpa as armaduras que mudaram mesmo foi a diamante mesmo a cor e a de chain beleza que ficaram mais bonitas aí tá pessoal aqui vocês podem ver o mapa bem legal que eu peguei aqui para ver eu agora o arco é uma coisa bem legal ó eu puxo aqui e ele vai mudando a cor na flecha e só essas partículas de estrela mano muito zica velho e ainda faz um barulhinho bem legal não sei se vocês vão ouvir no vídeo mas é bem legal quando vocês baixarem vocês vão ver beleza aqui tem uma casa como vai ficar com madeira construiu tudo certinho beleza é só se deve dar uma largada desculpa que eu tenho que configurar aqui deixa eu fazer isso rapidão né vamos fazer isso aqui rapidinho opções aham aham e o automático não não é isso não é isso renderização é isso aqui movimento de visão que é pronto é isso aqui ó pronto não precisa né dessas coisas e caprichado então vamos mostrar aqui ó vocês podem ver com um barulhinho bem legal aqui tem um bioma de as árvores só não tem todos os biomas nesse mapa mas eu vou precisar outro mapa aí é porque eu peguei só para mostrar textura mesmo que era o mais importante bom pessoal aqui é espada de diamante ó beleza deixa eu sair daqui de perto aqui é espada de diamante aqui espada de madeira beleza aqui é espada de ferro espada de ouro espada de pedra o arco que vocês já viram né que eu tô na testa tá ligado e agora vamos lá por dentro do mapa para vocês verem os blocos bom pessoal vocês podem ver aqui os blocos ou todos os blocos como ficam bem legais ficaram bem legais ela é uma textura de pvp como vocês sabem como vocês viram aí no título tá mas olha tem os minérios as árvores ficaram bem top mesmo os minérios mano se liga nos detalhes ficaram bem legal e não é uma textura pesada galera e aqui tem as paradinhas e tal as plantações os móveis não mudaram tá muitos com só normal mesmo default aqui eu sou que ataca e tal beleza alguns jogos de spawn mas o que importa não é isso né mas vocês podem ver que é uma textura bem legal vou deixar aí pra vocês fazer o download na descrição do vídeo beleza uma coisa deixa eu ver aqui o que é isso maçã dourada e maçã normal eu quero ver só o pote de sopa tá ligado biscoito porque como é uma coisa de pvp ah aqui o pote de sopa normal a tigelinha e tal com açúcar né mas bom galera esse foi o vídeo então se vocês gostaram deixa seu like foi um vídeo pequeno só mostrando essa textura mesmo pra vocês se vocês querem mais minecraft pouco tradição aqui no canal comenta e deixa seu like que é muito importante pra mim saber se vocês estão gostando beleza e aí galera segue lá no twitter e instagram encontrando sua fanpage e adiciona no snapchat e é isso galera valeu falou e fui ói ok ói ói E...